Boa noite, José Rocha Diniz. A Habitação continua na ordem do dia. Pois, temos assistido agora ultimamente a uma série de intervenções públicas destinadas claramente a explicar à população aquilo que nas lagos não ficaram muito claras. Que é que as medidas do governo sobre o imobiliário que estão a dar resultado. É a tua opinião também? A minha opinião é que, pronto, não quero pôr em causa os dados estatísticos, não se pode pôr, são dados estatísticos oficiais. Mas realmente o mercado não é isso que diz. O mercado o que diz é que continua muito quente, muito quente, e até há já houve uma agência, Macau Realty, que prevê que no próximo ano haja 30% de aumento nas casas. Ora, isso é precisamente o contrário do que está. O que mostra, na minha opinião, mostra que realmente é artificial, tudo isto é artificial. Este aquecimento artificial está a ser conduzido pelas agências imobiliárias e o governo, todas as medidas que tem tido, e algumas medidas que tem tido, evidentemente, e não podemos dizer que não tenham alguma influência positiva, mas a verdade é que não tem ainda chegado ao ponto fundamental que é resolver o problema. Há falta de vontade política por parte do chefe de institutivo e do governo? Não sei, pois, quando se fala em relação aos governos, a acusação mais simples é sempre dizer que há falta de vontade política e que há interesses. E que há interesses e tal. Não, eu acho que não, acho que é uma questão estratégica, acho que ainda não perceberam. Por exemplo, eu acho que, por exemplo, o senhor Laupumlap, que é o, digamos que um grande, o grande mentor do governo para esta área, tira conclusões um pouco apressadas sobre as questões. Por exemplo, se, como ele diz, 82,3% dos locais têm casa própria, o que é que isto demonstra? Demonstra que esta habitação social que estão agora a fazer não é para o resto, é para pessoas que já têm casa própria. Ora, portanto, se calhar esta habitação social, em vez de, não entra no mercado, não entra verdadeiramente no mercado, serve-a como uma segunda casa e serve para, digamos, é apenas uma forma de investimento. É preciso olhar as coisas. Eu acho que a senhora Kuitseman, Kuitseman, tem razão naquilo que diz. É muito apressada esta análise. Avançamos para o arrasador relatório do Comissariado de Conta à Corrupção sobre a Dessat e as licenças dos autocarves. Arrasador, dizes bem, porque realmente é arrasador. Este relatório, eu acho que a maior parte das pessoas não lê, não é? Mas eu tive a oportunidade de ler, é um relatório muito bem escrito. Um relatório muito bem escrito, pelo menos na versão portuguesa, é um relatório muito bem argumentado, sólido, é muito sólido, e mostra que a Dessat tomou, enfim, não é grande surpresa, mas tomou medidas a nível destes contratos verdadeiramente ilegais e que não se coadunam com a lei de Macau. Mas a Dessat tem juristas, como é que foi possível isso? Pois, isso é uma questão agora de lhes perguntar. É evidente que... Eles dizem que é uma questão de interpretação. É evidente que, em termos jurídicos, tudo é debatível. E, portanto, isto ainda vai haver muita conversa. O que eu acho é que o Dessat desloque de uma posição muito incorreta ao tentar sacudir a água do capote deste relatório. Aliás, não é a primeira vez que na administração aparecem departamentos que tentam, que consideram os relatórios da Comissão Anticorrupção e do Comissário da Auditoria como se fossem, como pudessem estar ao mesmo nível. Não estão. Trata-se de um órgão independente que, precisamente, tem como função fiscalizar a própria administração. E, portanto, é-lhe devido respeito e, para já, desde logo, primeiro tempo para analisarem qual é o problema e seguirem as sugestões que estes departamentos, por vistas, não seguem, mesmo depois do CAC ter argumentado com o Andrés. Neste caso concreto, neste caso concreto, na verdade, é tão simples como isto. Todos estes contratos de prestação de serviços, e não, porque não foram feitos concessões, foram contratos de prestação de serviço, tornam ilegal a atividade das três empresas que estão, neste momento, a trabalhar nos transportes públicos. Ora, isto é verdadeiramente calamitoso. Então, o Governo faz contratos ilegais e as próprias empresas, neste momento, estão a trabalhar. Bom, depois, nos detalhes, é tudo uma desgraça. Eu acho que, realmente, acho que as pessoas deviam ler, isto é uma grande peça, e as pessoas deviam ler para ver a leveza com que, em Macau, se estão a fazer este tipo de contratos. Na questão dos autocarros, o mal da fita, até ao momento, era só a RL. Não, mas não é verdade, porque o que está em causa não é se os autocarros andam bem ou se andam mal, trata-se é do modelo de serviço, o modelo de serviço. No fundo, Jorge, o que está em causa é assim. Havia um contrato de concessão a duas empresas, e, de repente, a de SAT resolveu fazer um contrato que não é de concessão e que o CAC considera contrato de prestação de serviços. Ora, alterou o modelo completamente e assumiu, confundiu, e assumiu parte de um contrato de concessão, direitos e deveres de contrato de concessão, numa matéria que não devia ser. Bom, o público melhorou por causa disso? Bom, acho que, em termos de serviço prestado, não é isso que está neste momento em causa. O que está em causa é, realmente, uma ilegalidade em termos administrativos. É isso que é preciso corrigir. Taiwan cortou relações com a Gâmbia, ou vice-versa. É mais um país que vai ter relações diplomáticas com a China e não com Taipei. E a China que abriu um escritório de ligação de interesses comerciais em São Tomé e Príncipe, quando já se fala nos bastidores, que estará para breve também a ruptura entre São Tomé e Taiwan. Vamos ver, porque, se for só um carregado de negócios, se for só uma representação de negócios, podemos dizer que São Tomé descobriu uma terceira via. Isto é, realmente, em termos de negócios, eu não tenho dúvida nenhuma que, para a China, São Tomé também deve ser interessante. São Tomé está numa área que, muito possivelmente, tem petróleo, tem outros recursos naturais, que interessam à China. E, portanto, estou convencido que pode acontecer que tenham chegado a essa conclusão de que continua a ser yuan dependente do ponto de vista de Taiwan, não é? E continua a ser dólar dependente de Taiwan e, ao mesmo tempo, passa a ser também yuan dependente da China. Se assim for, se não for, é um caminho normal. É um caminho também que sucedeu com muitos outros países, incluindo com Portugal. Portugal tinha, em 1949, tinha e era, teve durante muitos anos ainda, teve relações diplomáticas com Taiwan e não com Pequim. E depois acabou por mudar. Portanto, nada, isto é um caminho que eu acho natural ao tempo que a China se afirma cada vez mais como nascimento internacional. Finalmente, futebol, temos o escaldante Suécia-Portugal amanhã, à hora de Macau, madrugada já de quarta-feira. Pois, eu gostaria de ser simpático e dizer que, ali nesta euforia, ou neste sentimento que Portugal vai ganhar, vamos ver. Vamos ver. A verdade é esta. Se Portugal não conseguir passar, realmente mostra que não tem capacidade para ir ao Mundial. E, portanto, é, digamos, o mata-mata de que se colar e falava. O resultado 1-0, não é confortável? E não me comovo com isso. Não, não me comovo com isso. Pode ser. Pode ser. Aliás, qualquer resultado é possível num jogo destes. Vai ser muito difícil. Vai ser muito adverso. Se eles tiverem cabeça no sítio, poderão chegar ao fim com 11 jogadores. Eu até temo que isso não aconteça e que Portugal precisa, portanto, de ter muito bom senso e tentar vencer. Se vencer, ficamos todos contentes. Se não vencer, bom, foi demonstrarmos que realmente não fomos capazes. Tivemos tantos jogos, não foi uma surpresa. Não se pode dizer que é uma surpresa. Não se pode dizer que é um azar. É habitual lutar até o final. É habitual, sempre até o fim. E, portanto, se acontecer, olha, é porque realmente a verdade vem ao de cima, a verdade discutida vem ao de cima e vamos ver. Até ao fim, são 90 minutos, pelo menos, são 90 minutos só, são 90 minutos que nos vão, para quem estiver a assistir, vão ser de sofrimento. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Vamos, então, esperar para ver o Zé Rocha de início. Até para a semana. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.